Bom, estou aqui acessando o provimento de conteúdo da retaguarda, ok? Nesse ambiente você vai encontrar toda a documentação referente aos requisitos do projeto T2TI RP 2.0, tá? Bom, inicialmente aqui você deve acessar aqui o fórum DER unificado, ok? Para que você possa baixar o DER que foi utilizado aqui durante o treinamento. Inicialmente, para a versão que está sendo disponibilizada no DVD, foi utilizado aqui a versão 2.0.0.3 do DER da retaguarda, ok? Então você vai acessar esse fórum aqui e fazer o download do DER para gerar o banco de dados, ok? Voltando aqui na página inicial do provimento de conteúdo da retaguarda, Logo aqui abaixo nós temos aqui o bloco administrativo, tá? Dentro desse bloco administrativo nós temos aqui o módulo cadastros base, ok? E temos também um fórum referente a este módulo. Você deve acessar esse fórum para analisar a documentação referente aos requisitos, ok? Então aqui temos algumas tabelas, temos aqui alguns posts dos participantes do projeto, é interessante que você leia esses posts também. Temos aqui o Product Backlog e o Sprint Backlog, ok? Temos aqui o documento de visão, temos aqui as tabelas do produto, tabelas do colaborador e temos aqui também o artigo, ok? Na verdade o artigo aqui é um post de um dos colegas. Mas enfim, é importante que você acesse toda essa documentação e também as discussões que foram realizadas aqui neste fórum para que você compreenda totalmente as funcionalidades que serão implementadas aqui no módulo cadastros base.